A Microsoft está num audacioso projeto de trazer novamente a vida, pessoas mortas. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao seu canal Plenitude Net, sempre trazendo fatos do dia para que você possa aí tirar as suas conclusões. Eu sou o pastor Jonas Leite Siqueira, estou junto com você em mais um Fato do Dia. Vamos lá então, mas antes de ir ao assunto principal do dia, gostaria que você se inscrevesse no nosso canal se ainda não é inscrito e ativasse o famoso sininho para receber notificação ou ser informado todas as vezes que nós postarmos vídeos úteis para você. Notícias vinculadas na Forbes e em outras plataformas digitais mostram que a Microsoft está num audacioso projeto de trazer novamente a vida, pessoas mortas, através da inteligência artificial. Explica de novo isso, pastor, porque eu não entendi. Veja bem, é simples, a Microsoft pretende criar robôs com um tipo de material que imita bem a pele humana, uma borracha super macia e através da impressão 3D fazer o rosto da pessoa, o corpo da pessoa, com as características da pessoa e mais, com todos os dados da pessoa armazenado através das redes sociais, e-mails, arquivos de voz, imagens, fotografias, pretende criar uma personalidade da pessoa com inclusive a semelhança da sua voz, ou a voz praticamente idêntica à da pessoa, para então criar-se essa inteligência artificial. Insere-se esses dados de imagens, voz, gostos, preferências, costumes da pessoa, tudo dentro daquele robô e aquele robô agirá conforme a pessoa agia, ou seja, ele vai falar semelhantemente à pessoa, ele vai ter traços de personalidade semelhantes à da pessoa que morreu, ele vai conversar sobre assuntos que aquela pessoa conversava, tudo isso utilizando dados que estão armazenados na, durante a vida da pessoa, em diversas redes sociais, em diversas plataformas digitais, enfim, eu e você, nós temos muito material na internet, concorda? Isso aí é só eles pegarem todo esse material e construírem essa personalidade com essa inteligência artificial. Para quê? Para que a pessoa que perdeu algum ente querido na família tenha de volta a companhia dessa pessoa sentada ali ao seu lado, conversando com ela, respondendo perguntas, tudo é claro, de acordo com o material que está programado dentro daquele robô e com as características, fisionomias, inclusive a voz, os gestos, os hábitos, os tiques, os cacuetes da pessoa, enfim. Mas eu gostaria de perguntar, o que você acha disso? Você acha isso bom ou é ruim? Para o processo natural da perda, quando a gente tem a perda de um ente querido, existe aquele processo que geralmente é lento e demorado, de nos acostumarmos à ausência da pessoa. E se essa ausência fosse suprida através da presença deste robô, desse ser artificial, será que isso ajudaria a pessoa ou seria ruim para ela? Será que continuaria alimentando na mente dessa pessoa a ilusão de que o seu ente querido que partiu ainda está com ela? Não seria melhor para que ela, esse processo de acostumar-se à perda, à ausência da pessoa, fosse mais normal, fosse natural, de uma forma natural, que não houvesse a presença desta inteligência artificial. O que você acha disso? Deixe aí os seus comentários no vídeo, para que a gente possa, então, debater, discutir sobre o assunto. Existem projetos, inclusive, para que as pessoas possam, durante a vida, em vida, já ir armazenando esses dados com relação à sua pessoa, à sua personalidade, aos seus gostos, às suas preferências, aos seus tipos de conversa, para que futuramente, quando ela partir, esses dados que ela deixou armazenados, possam ser inseridos neste robô que vai ter a semelhança da sua personalidade. Um dos robôs mais semelhantes à figura humana, é chamado do e-book, foi criado por um japonês, é o robô de um menino de 10 anos de idade, que tem a pele dele, a pele artificial, tem muita semelhança com a pele humana, pois foi feito com uma borracha muito macia, e esse e-book, até hoje, é o robô mais parecido, que tem mais semelhança à personalidade humana. E, para quem não sabe, esse projeto da Microsoft, já foi até utilizado em uma série, num filme da série Velozes e Furiosos, quando, na última cena do autor Paul Walker, que já estava morto, ele contracena com o Vin Diesel dentro de um automóvel, ali já é um robô do autor, porque, na filmagem daquele último capítulo da série, ele já estava morto. Então, utilizam exatamente essa sistemática, esse projeto que a Microsoft está desenvolvendo. Pois é, né? Isto aí é o homem brincando de ser Deus, querendo ser Deus, mas a verdade é que o homem nunca vai conseguir desenvolver um projeto que crie uma alma humana, que crie uma mente capaz de ter autonomia, de tomar decisões, de realizar atos por si própria. Mas, o homem sempre faz isso da forma até onde Deus permite. Criar um robô, com semelhança de pele, com semelhança dos órgãos humanos, e até mesmo falar, utilizando uma inteligência artificial, fazer gestos, expressões, através da inteligência artificial, de acordo com aquilo que está programado dentro dele, é fácil. Mas, é impossível criar uma mente humana autônoma. É impossível criar uma alma, criar um espírito dentro desse homem. Só o próprio Deus. Mas, a partir do momento em que a serpente no Jardim do Éden fez a proposta ao homem, dele ser igual a Deus, dele ser semelhante ao Altíssimo, o homem tem essa pretensão. Em Gênesis 3, 5, a serpente propôs ao homem que esse comesse do fruto que era proibido, fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque assim ela prometeu que ele e a mulher seriam como Deus, semelhantes ao Altíssimo. Mas, mesmo que o homem tenha essa pretensão, nunca chegará a ser Deus. O máximo que ele consegue é brincar de ser Deus. E, com relação à nossa existência, a Bíblia diz no Salmo 139, um Salmo lindo que eu gostaria de ler aqui para vocês, que fala da maneira maravilhosa como Deus nos criou dentro do ventre de nossa mãe, como ele entreteceu os tecidos que formam o nosso corpo, como ele fez a nossa mente, como ele criou o nosso coração, como ele colocou uma alma dentro de nós. Ele diz assim, que não a posso atingir. Para onde escaparia do teu espírito, ou para onde fugiria da tua face? Se subir ao céu, tu lá estás. Se fizer na sepultura a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se disser, dê certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz a roda de mim. Nem ainda as trevas me encobrem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Pois possuíste os meus rins, cobriste-me no ventre de minha mãe. E o versículo 14 diz assim, Eu te louvarei porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui feito. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui feito e entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. E quão preciosos me são, ó Deus, os teus pensamentos, quão grandes são a soma deles. Se as contasse, seriam em maior número do que areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Então, esse salmo maravilhoso, salmo 139, do salmista Davi, mostra como nós fomos formados, entretecidos, no ventre de nossa mãe, através das mãos do Criador. E esta obra maravilhosa, assombrosamente maravilhosa, como fala o salmista, não pode ser feita por homem algum. Uma obra, assim, totalmente em perfeição. O homem pode criar um robô, uma réplica, com tudo aquilo que está dentro dele programado, para ele falar, para ele dizer, para ele mover-se, mas tudo de forma programada. Agora, o homem jamais vai criar um ser autônomo, um ser que tenha inteligência natural, que tenha uma alma, que tenha um espírito. Isso só o nosso Deus pode fazer. E a última palavra para você, com relação aos seus entes queridos que partiram, aos seus entes queridos que se foram, que você tem saudades, que você desejaria ver um dia. A melhor forma de você tê-los de volta, a melhor forma de você vê-los um dia, está escrito aqui na Bíblia, na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 13 e em diante, eu vou ler aqui para você, fala que nós temos ainda uma esperança, com relação a esses que partiram. E esta sim deve ser a nossa esperança. E não em robôs criados por mãos humanas, um boneco semelhante àquela pessoa que se foi. Você pode ter novamente a presença, a companhia dessa pessoa, dessa forma aqui, olha. Por quê? E na primeira carta que Paulo escreveu aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 13 e em diante, diz assim, Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, ou dos que já morreram, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com o alarido, com a voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com eles, nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Então, para aquelas pessoas que morreram em Cristo Jesus, ou seja, com suas vidas entregues ao Senhor Jesus, estas pessoas ressuscitarão um dia em Cristo. E nós, também, se estivermos com a nossa vida em Cristo, vamos ressuscitar. Não experimentemos a morte eterna, mas passamos da morte para a vida. Então, esta é a viva esperança que tem aqueles que estão em Cristo Jesus, que já aceitaram o perdão que Cristo oferece na cruz, que já se arrependeram dos seus pecados, e obtiveram a salvação através de Cristo. Porque a palavra de Deus diz em João 3,16, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o Seu Filho único gerado, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, a vida eterna é uma promessa que Deus destina a nós, quando nós cremos em Jesus, quando nós cremos no sacrifício que Ele fez por nós na cruz, e aceitamos esse perdão que Ele oferece através do Seu sacrifício, da Sua morte na cruz. Passamos a ter, assim, a salvação e a vida eterna. E se nossos entes queridos que se foram, e nós desejamos vê-los um dia, partiram também com esse perdão, com essa salvação eterna, nós os veremos novamente, sem precisar utilizar desses artifícios humanos, nessa tentativa inútil de trazer a pessoa de volta através de um simples robô. Isso aí já foi visto em filmes, como Black Mirror, onde a pessoa trouxe o seu ente querido de volta através de um robô, mas, no fim, ela viu que não era a mesma coisa, que aquilo era uma imperfeição, que aquilo não era uma realidade, sim uma ilusão, e, no fim, a emenda acabou se tornando pior do que o soneto, em vez de trazer benefício para aquela pessoa, acabou trazendo um grande malefício. Então, eu gostaria que você pensasse nisso, refletisse, e percebesse, chegasse à conclusão, que a melhor forma de você ter novamente a presença, desfrutar eternamente da presença daquelas pessoas que partiram com Cristo, é você também entregando a sua vida a Jesus, é você se arrepender dos seus pecados, a você aceitando o perdão que Cristo oferece na cruz, para que você possa, um dia, também ter esse privilégio de desfrutar de toda a eternidade, com aqueles entes queridos, aquelas pessoas queridas que partiram com Jesus. Ok? E, para finalizar, Hebreus 9, 27, diz que aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois o juízo. Então, não tem como voltar novamente à vida, não tem como se reencarnar, nem numa figura humana, nem na figura de um robô artificial, porque aquele robô não vai ser a pessoa, mas simplesmente um boneco à semelhança da pessoa, assim como você conversa com aqueles aparelhinhos, chamado Alexia, e ela responde as perguntas que você faz, mas se ela estiver programada para quê? Então, o que pode acontecer aí, nesse caso da pessoa, aderir a esse projeto da Microsoft, é que ela vai se decepcionar, porque o boneco, o robô, aquela inteligência artificial, só vai responder as perguntas que ela está programada para responder, só vai fazer tudo aquilo que está programada para fazer, porque é um robô que não tem autonomia, que ele não pode ter vida própria, porque essa vida é só Deus que pode criar em nós, essa alma, essa inteligência natural, é só Deus que pode colocar na pessoa, e sendo assim, nenhum homem pode ser Deus, nenhum homem pode se igualar a Deus, a ponto de fazer, a ponto de construir uma criatura humana, que Deus assim nos abençoe, e que nós possamos sempre, sempre, reconhecer que não existe outro Deus, que não existe outro semelhante ao Altíssimo, que somente Ele pode dar vida, que somente Ele pode fazer aquilo que o homem não pode realizar de forma alguma, Deus abençoe a tua vida, e que você possa aí continuar conosco, acompanhando os fatos do dia, notícias do mundo, cumprimentos de profecias do Apocalipse, em algum lugar aí da tela, vai estar aparecendo aí vídeos sugeridos, para que você possa assistir, nós temos vários vídeos sobre o Apocalipse, sobre os fatos que estão acontecendo na atualidade, e eu gostaria de convidar você para estar assistindo, e se edificando através desses vídeos, compartilhe com outras pessoas, curta se você gostou, e esteja aí se inscrevendo no nosso canal, porque isso ajuda muito, e deixe aí o seu comentário, falando sobre o que você acha de tudo isso, forte abraço, um beijo no seu coração, no seu amigo, irmão em Cristo, pastor Jonas, e até o próximo vídeo, se assim Deus permitir.